Só Danço Samba Mas não sei, me cansei do calypso Só Danço Samba, só Danço Samba Vai, 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 vai Só Danço Samba, só Danço Samba Só Danço Samba, vai Só Danço Samba Só Danço Samba, só Danço Samba Vai, 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 vai Só Danço Samba, só Danço Samba Só Danço Samba, vai Só Danço Samba, só Danço Samba Vai, 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 vai Só Danço Samba, só Danço Samba Só Danço Samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai